Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui do Serviço, hoje trazendo mais um vídeo aqui de Plantas vs Zombies 2 Eclizer E antes eu queria mostrar aqui pra vocês como que ficou a tela de título aqui na versão 3.5 Alpha, olha só A única diferença que nós temos, a bomba rosa está com um traje agora E também temos ali as mini plantas também, olha só que da hora Muito da hora essa arte Hoje nós iremos continuar a missão épica do Egito Antigo Então bora né galera, continuar aqui a missão épica do Egito Antigo, parte 2, à noite Sabe que hoje a gente consegue terminar? Será? Se as fases forem curtas, se eu não ficar preso em nenhuma delas, talvez, né? Mas vamos ver, né? Sobvive com plantas dadas, beleza, as plantas determinadas Temos ali algumas plantas ali no campo, né? Tem o zumbinho dragão, o que o jogo vai me dar aí? Tá Nossa, tá, já entendi a mecânica dessa fase Vocês já entenderam? Já entendi Essa fase Hum, tá explicado, né? Porque o jogo me deu nenhuma planta de ataque Olha só, nós temos ali, a gente vai ter que Mandar o zumbi spa Caraca, mano, o tamanho do sentido da dispara e vilha? É assim mesmo? Acho que não, né? Ai, meu Deus, tem o zumbi da cova Calma, você... Eu já entendi Eu vou ter que ficar movimentando os zumbis para as fileiras certas Então por isso que tem o zumbinho dragão Aí, ó, o zumbinho dragão está na fila certa Porque no feijão laser tem que estar Porque a dispara e vilha não consegue matar, né? Nossa, então essa fase aqui vai ser um pouquinho complicada Tem que ter uma namante nível 3 E a nossa famosa Batata doce, né? Eu só vou botar... Eu também... Só vale a pena eu congelar os zumbis na fileira do feijão laser, né? Nossa, mas já começamos com uma fase muito boa, hein? Já estou curtindo, hein? Congela, congela, congela Ali sim, eu vou mover aqui para baixo, ó Aê, boa Moveu muito zumbi ali, hein? Vou colocar aqui mais uma beteguada Aqui embaixo eu vou ter que tirar os zumbinhos daqui, né? Já move aí, ó Muito bem Congela eles, congela Posso colocar aqui também, ó Só largo o melo Eu vou torcer para a dispara e vir ali da conta, hein? É, vai dar a conta se eu coloquei a beteguada, né? Congela Coitada da batata doce, hein? Está sendo comida ali infinitamente Tem o Comikoba também Nem vi que tinha Comikoba A verdade é essa Lá vem a primeira roda Tá Vou tirar os zumbis daqui, ó Tirei, beleza Preciso congelar aqui, né? Nossa, mas está cheio de cova ali Deixa eu tirar essas covas daqui O feijão mês, as covas não é tão problema assim, né? Mas para disparar e vir, é Coloca ali, né? Congela Mano, essas plantas aí estão muito fortes, cara Estão matando os zumbis bem rapidinho Talvez eles estão em algum nível avançado Tá, tira vocês daqui Quase é muito boa essa aqui, hein? Criativa demais Beleza Olha o tanto de cabeça de balde Beteguado aqui Segura ali, cara Ali tem muito cabeça de balde, né? Aqui eu vou colocar a beteguada Remover aquela cova ali de cima Oh, 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 oh Calma, vai, tá, mano amante Não tem nenhum adubo aqui Beteguado, você tem que carregar o mais rápido possível aí Obrigado Congela, congela Beleza Eu vou colocar uma batata doce Mas é para segurar os zumbis Pode ser aqui, ó Vai Horda final O que vai vir na horda final? Eu vou focar primeiramente nos zumbinhos Tá, só veio isso de zumbi? Então, só aqui Nossa, mas é muita cova Beleza É só segurar aqui Que eu acho que o resto das fileiras dá de boa Congela Beleza Tá aí Passamos a fase Foi muito boa essa fase Essa fase foi sensacional Foi criativa demais Tá aí Fiquei com muitos sóis ali sobrando Sensacional essa fase Maravilhosa Muito criativa Muito da hora esse Você usar a batata doce Trabalhante para mover ali os zumbis Para as fileiras Para matar os zumbis Para as fileiras Que conseguem matar Aqui do zumbi Tipo um zumbi e um dragão, né Vamos lá Próxima fase Doninhas Kelopta Camelo É uma fase de esteira Já começamos com uma Boma Romã Disparavilha Disparavilha normal Olha o que o jogo Tá vindo Já tá mandando Kelopta Doninhas Eu vou ter que explodir ali Galera Eu acho que o jogo Tá me mandando usar A bomba Romã ali, né Ih, as doninhas O que eu vou fazer com ela Furar couve Disparavilha Dá conta das doninhas Vai, Disparavilha Vai Nossa, Disparavilha Deu conta demais, hein Fala da Disparavilha, né Aqui eu vou Explodir também Eita Eu acho que isso Acho que o jogo Tá me mandando fazer As mini Explosões ali Ah, não sei o nome Desses negócios Que a bomba Arroz tropa Não sei se são Enfim Não sei Ó, aqui já queria jogar Pra trás Porque aqui Tá passando Aqui eu explodir de novo Então é isso Tem que usar a bomba Romã Pra matar as doninhas, né Ó, aqui embaixo Tem a Kelopta ali Viva Acho que eu vou matar ela, hein Acho que vale mais a pena Matar a Kelopta A Kelopta é complicada Ali tem mais doninhas Olha o tanto de doninha Que tem Ali dessa vez Eu acho que Eu acho que dá conta Ali a Disparavilha Assim Nossa Disparavilha Dando conta Das doninhas, mano Aqui é jogar Pra trás, né Minha nossa Minha nossa Minha nossa Minha nossa Calma aí Calma aí Vem mais bomba Romã Jogos Tem que Porque ali Eu tô precisando Soltar uma ali, ó Obrigado Aqui embaixo Eu vou ficar Jogando pra trás Se bem que tem Uma Kelopta aqui, né Ou ela morreu Acho que ela morreu Na verdade Mas tá vindo mais Aqui, ó Nossa Vai vir muita Doninha agora Meu Deus Olha o ensame de doninhas Mata Que isso, cara Ali, ó Bomba Romã, né Pum Nossa Nossa Ó as doninhas As doninhas As doninhas Para a doninha Para a doninha Para a doninha Beleza Aqui Joga pra trás Vou explodir Vou explodir aqui Meu Deus Do céu Aqui eu vou jogar Pra trás Daqui a pouco É a horda final Beleza Eu acho que vale Mais a pena Eu explodir As Kleopta As doninhas Pelo menos Dá pra segurar Bem Mas a Kleopta Se ela ficar Invocando Um zumbi Ali Não vai ser Nada legal Beleza Agora vai ser A horda final Vou explodir As doninhas Aqui Explodir mesmo Que agora Lá vem A horda final Cadê as Kleopta Cadê Olha lá Olha lá Vamos arrumar Jogo Vamos lá Vamos arrumar Para mim Por favor Já explode Aqui Nossa Matei umas Trinta Kleopta Ali Ali se Vamos jogar Para trás Lá vem as doninhas Doninhas Não aguentou Nada Não tem mais Nenhuma Kleopta Muito bom Isso E é com isso Passamos mais uma fase Né Tá aí Foi de boa Essa aqui Essa aqui foi de boa E as fases Realmente estão bem curtas E para hoje A gente termina Essa missão Vamos ver Fase de número 8 Vamos ver O que vai ter Agora nessa fase Aqui A maioria das fases Está tendo regra Tendo fase diferente Agora temos que manter Viva as plantas Em perigo Temos ali Uma fileira De morteiras Que é muito bom A gente precisar Proteger a morteira Sabe por quê? Porque a morteira Aqui ela não morre A não ser Para devorador Eu não sei se ela morre Eu preciso subir o fogo Aqui Mas eu acho que não Tem o zubirapá O zubirapá pode ser um problema Porque se ele pegar Porque se ele pegar A morteira Jogar ali para frente Devorador pode matar Então temos que dar Bem cuidado Para também Não acontecer esse problema Então o que eu vou usar Aqui Aqui Eu vou tentar Deixa eu pegar Primeiramente Os Eu vou tentar Usar a gelancia Sabe por quê? Por causa do dano Splash dela E porque ela atinge O cadarapá E eu vou pegar O esporgumelo E também Eu preciso De congelar Alguma coisita Cogumelo gelado Será que vale a pena Eu pegar Não Acho que não Não sei se vale a pena Eu pegar a dama Na noite Para fortalecer Ali as moteiras E você deixa a bomba Para explodir Ali Mentei uma explosão Gigantesca Ou não Vou pegar a bomba romã Galera Bomba romã ali Eu vi muita vantagem Nela ali Naquela fase Vou tentar usar ela aqui Agora Tomara que o zumbi do fogo Não mate A morteira Então vambora O que vai vir? Vai vir um monte de zumbi Ó O cadarapá aqui Já tá vindo É melhor eu já Congelar ele Ô louco O tamanho de sentido Na morteira Ela deve tá Em algum nível Diferente né Dois adubos Congela aqui Aqui esse cadarapá Acho que vai morrer né Né Você vai morrer né Obrigado Aqui atrás também Vou colocar Mano vou colocar Aqui atrás O solar gumelo Mas depois eu tiro Para colocar A janancia Como conseguir Ou O esporo gumelo E tem as covas Ali também Não reparei nas covas Deveria Ter reparado né Já vou começar Colocando os Poro gumelo Aqui Essas covas Cara Eu não sei o que Eu vou fazer com elas Acho que eu vou ter Que usar um adubo Talvez na própria Moteira Para dar um jeito De quebrá-las aí Porque tá vindo Muito adubo Nessa fase né Então eu acho Que deve ter Muita treta Nessa fase Certeza Absoluta Congela Congela Vai Eu uso aqui O broto E vou colocar Mais uns Poro gumelo Aqui embaixo Tá a conta Beleza Olha que tá vindo Ali em cima Congela Bom que congelando Apaga o fogo né Já com Gelancia não apaga né Vai esse poro gumelo Vai Calma que tá passando aqui Tá passando aqui Mata aí Mata aí Morteira Muito bom Mata aqui Mata aqui Lá vem devorador Esse devorador Ele é o Acho que o único Zubi que mata A morteira né É melhor congelar tudo Eu tô com adubos Eu vou usar aqui tá Eu vou Porque eu acho Que vale mais a pena Que aí o solar gumelo Ele já cresce Que tem um solar gumelão Vou usar mais um Ah mas eu vou Que eu tô precisando De sol pra plantar Gelancia rápido Calma Ele em cima Congela Gelancia Então eu já tenho Já uma boa planta Pra usar o adubo nela Eita Matou Matou Nossa Congela o devorador Beleza Vou colocar mais Solar gumelo ali Bom que tá até que Quebrando as covas Ali né Oh Mata aí Nossa Matou Só que morreu Ao mesmo tempo Beleza Daqui a pouco Vem a horda final E a gente tá conseguindo Proteger bem até né Lá vem mais devorador Eu queria plantar Mais uma gelancia Vale a pena usar o adubo Pra tentar pegar ela mais rápido Vale a pena congelar A tela toda né Você tem que congelar Explode E lá Vem a horda final Eu tenho que congelar você Tenho que usar o adubo Vai Nossa É a horda final agora né Então beleza Então tô de boa Será que mata esse devorador Antes de jogar os vinhos Usa o adubo aqui Nesse cogumelo Não Não deu né Mas tudo bem Morreu agora Congela lá em cima Beleza Vamos arrumar aqui Tá aí Ó O cogumelo ficou aí no campo Ele ficou no campo Beleza Próxima fase Estamos muito rápido mesmo mano A gente já passou três fases já Mas eu tô sentindo que eu vou ficar preso em uma E eu tô sentindo Toda vez é assim Tá lá Viu o devidor da minha pene Ok Beleza Beleza Não entendi Não entendi A gente tava falando Não deixe Qualquer grade item O que é grade item Velho Item de grade Grade item Incluindo plantas Vamos ver o que é essa regra maluca aí mano Não entendi Eu juro que eu não entendi essa regra não Ainda tem óculos zumbi Por que Ó Eu percebi que nasceu algumas covas aqui ó Percebi que nasceu algumas covas ali Do nada Não sei por que Vamos fazer o seguinte Bora tentar usar um deck com vagem Nível 3 hein Que a gente já usou aqui nesse Uma dessas fases aqui E eu vou pegar o girassol também tá Pra gente tentar produzir mais sol Tem o óculos zumbi Vai ser bom pro óculos zumbi também né Vai ser muito bom Porque a gente vai poder matar ele rapidão Vou pegar esmagadora E coverosa Coverosa? Não Vou pegar coverosa não Acho que eu Mano vou pegar a bomba romana de novo Vou pegar a bomba romana Bora Vamos ver o que é isso aí Essa fase aqui maluca tem Pra desejar pra nós né Grind item Que que faz esse grind velho Não sei Vamos descobrir nessa fase né Vamos lá Vamos ver se eu produzo de sol Tomar que não existe nenhuma coisa Pra estragar minha defesa né Ou só falta Será que eu vou ser Será que eu sou obrigado A destruir essas covas mano Pra eu passar a fase Eu espero que não Porque como que eu vou destruir Eu acho que eu não consigo Colocar um comi-cova ali Pra destruir não né Ele tá fora Eu não consigo Lá Ele tá fora né Ó Já tá vindo Cabeça de cone né O início já tá vindo cabeça de cone né Vamos colocar aqui mais Sopro com melo Beleza Do camelo ali está vindo Mano eu já vou Eu já vou plantar uma vagem aqui hein Que daqui a pouco o bruto carrega Já carregou né Aí eu já coloquei uma ali E já coloca um tronco também ó Já vai ficar ali bruto Vou colocar girassol aqui Quero plantar mais uma aí Mais uma por favor Mais uma Beleza Vagem aqui Como é bruto essa vagem mano Vagem nível 3 é muito forte galera Vamos colocar mais uma aqui Oh mano as covas Tá tremendo mano Tá piscando as covas Tá piscando as covas Tá descendo sozinho Sabe que é porque eu tô atingindo as covas aqui normais Não sei Tá piscando Não sei o que tá acontecendo né Ok Lá vem a primeira horda né Octo zumbi está vindo Octo zumbi só tá aqui pra atrapalhar né Octo zumbi Tá tenta matar esse outro octo zumbi ali Ele já morreu ó Tem nem chance Agora é hora de plantar as vagens Vagens em todas as fileiras né Plantar 5 cada um Ah tá Ah tá Ah tá Mano Eu não posso deixar destruir aquelas covas O que que tava destruindo aquelas covas Mano não entendi Será que eram as covas que eu tava destruindo no campo Que tava Mano não Se for Nossa se for isso Eu vou ter que destruir o O zumbi da cova mais rápido Possível cara Galera Calma Vou tentar entender aqui Já já eu volto Galera Pelo que eu entendi Pelo que eu entendi Não é pra eu deixar muito Alguma coisa no gramado Tipo Plantas Se eu deixar alguma planta Muito tempo no gramado As covas Vai começar A ficar piscando E vai começar A ficar sendo destruídas Então se eu deixar Muito tempo Uma planta no campo Ou um zumbi Ou uma cova Ou qualquer coisa No campo As covas Que estão aqui Que eu não posso destruí-las Vão ficar piscando Vai ficar sendo destruídas Então Ou seja Eu tenho que Eu tenho que matar os zumbis O mais rápido possível E ao mesmo tempo Eu vou ter que ficar Desplantando as plantas Pra não ficar quebrando as covas Se prepare Que está na hora De ficar preso Então Eu vou tentar Né Eu pegar Desparirvilha Comum mesmo Só pra eu Tentar Matar algum zumbi Mais rápido Porque ela está nível 3 Né Mas o foco aqui Vai ter que ser Eu Desplantar Alguma planta Aqui Né Como eu vi Que as covas Estão começando a piscar É melhor dar um jeito De parar Delas fazerem piscar Ó Cova Boa Boa Isso aí Coverosa Isso Boa Carnívoro É assim que se faz Cara Ali em cima Esmagadora Né Esse camelo O que você vai fazer Com esse camelo Então Eu não sei Eu vou ter que colocar Uma desparirvilha comum Aqui né Pra tentar matar Né Tentar né Porque a desparirvilha comum Nível 3 Não é tão forte assim Né Mata ele aí Mata ele aí Desplanta alguma planta Aqui Eu vou colocar Esmagadora Beleza Uso bruto Eu acho que Se eu desplantar Alguma planta Talvez as covas Para de piscar Mano Não sei Vamos conversar Se eu ficar piscando Eu vou dar um jeito aí Ali eu vou tacar Cereja bomba Né Não Aqui dá pra colocar Coverosa E ali Esmagadora Né Pô Matou os 3 Fala da esmagadora Ó Octo zumbi Não tem nem Tem nem palavras Né Ah Que legal Que legal Ah Tô começando a piscar Planta alguma coisa Planta aqui Planta aqui Tem cova ali Não tem cova Tem cova Ah mano O que eu vou fazer com as covas Tem a cova também Tem o octo zumbi Ah Ali em cima Parou de piscar É porque Aqui Tem algumas Mano Eu acho que é a cova Na verdade Galera Tá fazendo piscar E o E o Povo do octo zumbi Será que é isso Cara Mano Mano Olha essa fileira Aqui Todas estão Piscadas Eu acho que Eu acho que É a cova Vamos fazer o seguinte Eu vou de novo Eu vou chegar Até a segunda Horda De novo Volto na segunda Horda Beleza Octo zumbi Presta atenção Tem que prestar atenção Nessa fase aqui Mano Nunca pensei tanto Tem que ser um octo zumbi Na cova Entendeu Eu chamava essas covas De lápis Chamava de lápis No PVZ1 Chamava de lápis Só que aqui no 2 Eu também chamava de lápis Porque Você vê que tanto faz Acho que cova É lápis É a mesma coisa Vou começar a colocar Uma magras Todas aqui Ai tem cova Tem cova Destrói essas covas É a boiadora Pelo amor de Deus Octo zumbi Morre Octo zumbi Explode ali em cima Não 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 Eu vou prestar atenção Onde que eu subi da cova Pra atacar ali Ah Não Tacou na frente E agora mano Precisa destruir Aquela cova ali Rápido Por favor A boiadora Destrói Hum Desmarradora Vai Vai Presta atenção Aqui embaixo Nossa Tá A do meio Tá de boa A do meio Tá Tem que destruir rápido Beleza Beleza Octo zumbi Tira a planta ali Quando ele for Atacar o povo Boa A cova De que Destrói Boa Realmente É as covas Que tá fazendo isso Se liga Nessas marguas Dodoantes Nível 3 Como elas são brutas Ela Todoa praticamente O campo Todo Octo zumbi Tira Vai 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 Esmagadora Boa Matou Octo zumbi Não tem Nenhuma cova Horda final E realmente São as covas E o octo zumbi Que tá fazendo isso Destruir ali Que eu não posso Destruir Né Quem sabe Que também Poderia ser As plantas Também Incluindo plantas Ali no final Incluindo plantas Eu pensava Que se deixasse Muito no campo Aí Ia também Contar Né Mas Não É só as covas E o povo Do octo zumbi Ah Ah Destrói aqui embaixo Destrói Destruiu Destruiu Boa GG Passamos Mano Muito boa Essa fase Mas você tem que Ficar bem atento Com o octo zumbi E o zumbi ali Que volta as covas Uh Mano E a maga Outro do antes É muito bruto Nível 3 Ela atinge Praticamente o campo Todo Muito bom Mais uma vez Essa boiadora Salvando o dia Bora lá Na última fase A gente tá indo Bem rápido Se for isso Como a gente for Fazer da cidade Perdida Também Eu aceito Vai ser top Se for assim Também Lá na cidade Perdida Última fase Última fase Normalmente Eu fico preso Da Não Tem Patinadora Então Deve ter música Nessa fase Bom Galera É a última fase Não tem zumbi da cova Só tem ali O zumbi explorador E eu posso usar O cogumelo de cristal E é isso que eu vou fazer Pul zumbi da cova Vai ser ele mesmo Que eu vou usar Pul zumbi da cova Do zumbi explorador Da cova Foda Zumbi explorador Que eu quis dizer E eu vou usar Esse deck aí galera Confio nessas plantas Confio na cova Velhosa Pra matar Devorador Confio E tomara que a patinadora Não acaba com o meu campo Né Com certeza A patinadora Vai estragar O campo Tudo Mas vamos lá Bora Quatro hordas A fase gigante Primeiro zumbi É um zumbinho Já vamos ali Colocando vários Soprogumelo ali Né Já vou colocar Cogumelo de cristal Se eu passo Essa fase de primeira Eu não sei o que falar Ué Vai ser uma cova gigante Ali hein Ah mano Vou mostrar Que eu tava de boa Será que essa cova É imune mano Será que eu não consigo Destruí-la A não ser que Come cova né Aqui eu vou ter que usar A cova heróis Pra pegar Aquele Zumbi explorador Ali né Mais o Zumbi explorador Eu vou pagar ele Vou pagar o fogo dele Com a Com Cogumelo de cristal Né Beleza Nossa senhora Passou uma moto Aqui embaixo Eu vou colocar A esmagadora Aqui Tempestade Nossa senhora Minha nossa Está de sacanagem Cara Eu vou deixar passar Sinceramente Eu vou deixar passar Acho que vale mais a pena Do que eu tentar salvar Os cortadores Se pá Vale a pena Eu vou colocar Muita planta No campo Por conta dessas Covas gigantes Que estão aparecendo Do nada Já vou metendo Aqui já Lá vem a patinadora Né E não tem música Nessa fase Né Normalmente Fase Aqui no Eclás Normalmente Fases com Zumbi Da Tunei Da Juba Normalmente Tem uma música Só que Não música Só fica ali Como fosse A música Do zumbi Do zumbi Respectivo Tipo Tipo Aqui só tem a patinadora Eu pensava que ia ficar Com a música Da patinadora Aqui Só que não tocando Mano Vocês entenderam Né Vocês entenderam Eu vou ficar explicando Aqui Eu acho que vocês entenderam Eu espero Né Mas beleza Lá vem a patinadora A patinadora É chatona Mas eu espero Que ela não me atrapalhe Muito Né Já tem cogumar de cristal Em todas as fileiras Que é muito bom Isso Cova herosa Está carregada Para a gente poder usar Já passou a primeira hora Nem vi Né Vamos colocando Uma hora boiadora Aqui Né Olha o tamanho Daquela cova Ali que nasceu Ali E as covas gigantes São destruíveis Mesmo Que eu estou vendo Ali que está sendo destruída Aquela No meio Eita Está parecendo um zumbi faraó Do nada Cara Sempre tem que ter Uma coisa de especial Nessas fases Né Sempre 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 Matou ali Lá Vem a patinadora Tem que matar ela O maior possível Ah Legal Do nada Está parecendo Um zumbi faraó Mais patinadora Ó Aqui Esmagadora Beleza Ali em cima Acho que vai dar conta Deu conta Não tem nenhuma Batinadora No campo Ainda bem Eu tenho dois adultos Para usar Vou colocar um broto Aqui Para produzir sol O devorador E é o zumbi faraó Protegendo a patinadora Fazendo Fazendo um escudo Eu queria matar Esse devorador Com o hit Eu acho que dá Para matar Nossa Nossa Coverosa Coverosa Você Mano É melhor Tanto Sombria Do Eclise Mais o devorador Vindo Deixa ele Tocar o zumbinho Né Eu vou colocar O sopro O gomelo Aqui Para os zumbinhos Para dar um pouquinho Mais de dano Nele Porque eu Só tenho um ataque Mesmo É a da boiadora E ela é de perto Um pouquinho É de longe Barra perto Tá ligado Porque isso Ataca em X Né O tido dela Em X Opa Adubo Vou colocar aqui Traz o devorador Aí Mais o bis Da patinadora Ih Rapaz Mata Essa aí Mata aí Aqui eu explodi Pelo que eu estou percebendo Essas covas gigantes Toda vez que eu destruo elas Nasce um zumbi faraó Bem resistente Né Então Temos que dar cuidado Com isso Né Bom saber disso Tá começando a invadir Aqui Pô O devorador morreu Deixa eu colocar mais a boiadora Né Já estão invadindo Meu campo tudo Eu vou matar esse devorador Aqui ó Vou matar esse aqui Matei Vai lá Da boiadora Carrega Como o sol Tá acabando É melhor Produzir também Né Bom que o solar Gumelo Tá gigante Né Ó o Yeti Yeti Morreu Matei o Yeti Dois Dois devorador Ali em cima Ó lá Tô falando Ali ó O zumbi faraó Nascendo do nada Né Morreu Segura 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 Devorador Devorador Explode Esse monte Devorador Olha o tanto De zumbi É esmagador Ali em cima Olha os dois Vou matar os dois Devorador Aqui Nossa Olha Olha mano A coverosa Matou doido Devorador Hitkill Cara E ela Com o fortalecido Olha o outro Yeti Vou matar o Yeti Mata o Yeti Pum Morreu E a Coverosa Fortalecida Pela da noite Ela são Dura três Três jogadas Três tiros E a gente Tá indo muito bem Nessa fase Mano Sinceramente Ao todo Essa missão Não foi tão difícil Como eu pensava Né É bom É bom isso Porque Eu não queria Sofrer não Tá Ali Eu tô com Cheio de adubo Então vou usar Aqui na Naboreadora Matou Os dois Devorador A gente tá Matando Devorador Demais É muito satisfatório Matar Devorador Em seguida Um monte De eles Explodir Assim É muito Da hora Ah Tem cova Ali Cara Eu tô cheio De adubo Eu vou usar Uns aqui Caimata Também A não ser Que se for A patinadora Também Né Ferrar ali Né Ó a patinadora Pelo amor de Deus Patinadora Horda final Nossa senhora Bem que eu peguei O cogumelo De cristal Para apagar Todos esses Fogos Nossa Mas tá Chame de Patinadora Calma Que a gente Tem Quatro Adubos Para poder Usar Usa Um aqui Ó Usa Outra Aqui Matou Usa Outra Aqui Usa Outra Aqui E tá Aí Passamos A última fase Da missão épica Do Egito Antigo A noite Tecnicamente Todas as fases Foi de primeira A mais difícil Desse vídeo Assim Foi a segunda Fase Ó a gente Concluiu ali A missão Do Yeti Lá no dia de viagem Tem uma missão Assim que você tem que Procurar o Yeti Nessas fases Tá aí mano Conseguimos resolver Terminamos Mais uma missão Épica Tá aí né Agora vamos sair do deserto Ainda bem Nunca mais quero voltar Pro Egito Pelo amor De Deus Tá aí Ganhamos moedas E vamos ganhar 20 mentas Pela missão Mystery Hunter Beleza Então no próximo episódio Cara nós iremos começar A missão épica A noite Parte 2 Da Cidade Perdida Eu deve ter menta Suficiente pra abrir Um daqueles pacotes Lá na loja Eu acho né Aqueles pacotes Que tem uma chance Rara de vir Mini plantas né Mas primeiro Vamos ver aqui Eu acho que completamos O Egito agora hein Agora é confirmado 100% 68 de 68 Tá aí Vamos ver as fases Aqui no mundo né Como sempre A gente sempre faz N11 Até a N20 Tá aí Vamos aqui na loja E vamos ver se eu consigo Abrir aqueles pacotes Consigo Aqui ó 49 Mas aqui no caso Agora nessa versão Eu preciso de De 100 pacotes Aqui só vai 3 Ou até 6 Mas eu vou comprar Aqui pro dinheiro Tá Tá aí Peguei 6 Do mini girassol Se eu pegar 100 Eu desbloqueio ela Então é isso aí mano Então galera Se vocês gostaram Desse vídeo Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Clica no sininho Para receber todos os vídeos Novos Deixa seu like E tchau Tchau